Em Duque de Caxias, essa história é surreal e o SBT Rio foi atrás pra vocês, a produção. Lá na Baixada, uma igreja funciona como posto de saúde. Atenção, vai rolar dedo na cara, porque a prefeitura parou em agosto do ano passado a obra e prometeu em três meses. Só que até hoje o posto tá todo cercado, sem nada ser feito e o povo é atendido graças a um pastor numa igreja. Mas agora não dá mais, rodou. O único posto de saúde de Sarapuí está assim. Em obras, a reforma começou no ano passado, no dia 27 de agosto, e deveria durar três meses. Mas quase um ano depois, nada do posto ficar pronto e as obras estão paralisadas. Nosso prefeito daqui de Duque de Caxias, ele é médico. Como é que ele deixa a saúde chegar a essa situação? Para ajudar a população do bairro de Caxias, a igreja Pentecostal Nova Aliança cedeu um espaço para funcionar como posto médico temporariamente. Os pacientes do ambulatório aguardam o atendimento sentados, mas tudo é de forma improvisada. Nós não temos banheiro para fazer um exame do Papa do Iconal, nós não temos, falta alguns médicos. E a gente agradece o pastor ter cedido esse espaço para a gente, mas a gente quer, na verdade, é o posto. Mas apesar da instalação ser provisória agora, os moradores podem ficar sem esse posto, porque o pastor disse que está precisando da área emprestada. E a movimentação de pacientes está atrapalhando a realização dos cultos. O pastor precisa fazer os eventos, ele precisa do espaço dele de volta. Infelizmente, ele cedeu até onde pôde. Aí nós estamos aqui reivindicando o término da obra ali do posto médico, que é o local adequado para ser atendido às crianças. Infelizmente, nós estamos aqui a Deus dará, né? Com o atendimento ameaçado, os moradores pedem uma solução da Secretaria de Saúde de Duque de Caxias. O que queremos é o nosso posto, porque inclusive eu preciso de fazer presentivo. Eu fiz mamografia, não tem médico para ver isso. E como vai ficar a minha situação sendo uma diabética? Não posso trabalhar, sinto muita falta de ar. E cadê? Cadê o nosso prefeito? Está embaixo da mesa, né prefeito? Né? Pobre sofre, né prefeito? Tu é médico, tu sabe, né? Presta você atenção na nota que mandaram da Prefeitura. Secretaria de Saúde lá de Duque de Caxias informou em nota que as obras do posto de saúde do Sarapuí, eles vão começar essas obras em 15 dias. E a previsão do término, adivinha qual é o novo prazo? De novo, três meses. Não tiveram nem, nem a pachorra de trocar a data. A secretária informa ainda que os serviços de saúde continuarão sendo realizados no espaço cedido pelo pastor lá na igreja até que as obras do posto sejam finalizadas.